E aí, como é que você está? Espero que seja tudo bem. Para você que não me conhece, eu me chamo Paulo e aqui no canal a gente busca entregar soluções para o dia de de luxo de Shopify, seja o começo tradicional ou dropshipping. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como é que você vai fazer para melhorar muito a receita da tua loja através da recuperação de boletos, de carrinhos abandonados e melhorar significativamente a experiência do teu cliente através de um suporte direcionado e completamente automatizado. A gente hoje vai trabalhar com um aplicativo que ele consegue criar para a gente uma rede de automação que vai facilitar muito a condução de todos os processos da loja. Mas antes da gente começar a trabalhar nessa estrutura, vamos conversar um pouco o porquê que é extremamente necessário a gente utilizar automações, principalmente nessa etapa de escalabilidade, quando a gente começa a ter um tráfego significativo e como consequência também as conversões. Quando a gente está criando a nossa loja, geralmente somos o único funcionário e temos pouco capital para investir. Então o que a gente faz para conseguir contornar esse problema de baixo caixa? A gente troca horas por conhecimento. Então, ah, eu preciso realizar esse processo aqui, eu não sei como fazer, mas eu vou estudar porque eu não tenho dinheiro para contratar um profissional. Ah, eu preciso atender esse cliente, ele está me chamando aqui, ele tem uma dúvida, mas eu não consigo contratar uma atendente, então tem que ser eu mesmo. Só que vai chegar um momento em que você não vai conseguir suprir toda essa demanda sozinho porque são diversos processos e cada um requer uma atenção especial. Nesse ponto, o que a gente precisa fazer? Precisamos entender que a automação é um processo válido, extremamente necessário e natural. Ele por si só é um indicativo de que a nossa loja está no caminho certo. Agora que a gente já conversou um pouco sobre a importância do uso dessa aplicação, vamos lá para o app. E esse é o aplicativo que a gente vai utilizar para criar toda a nossa estrutura de automação. O nome dele é SAC e o link para instalar vai estar na descrição do vídeo. Mas antes, deixa eu te mostrar um pouquinho como é que ele é por dentro e as principais funcionalidades. Logo aqui na tela inicial, a gente tem as principais métricas dos nossos eventos. Se você descer um pouquinho, a gente tem as de conversão. Você consegue acompanhar total de pedidos, total de conversão, média de pedidos, total faturado, inclusive por filtro de data. Basta selecionar o dia em específico e você consegue saber o quanto você vendeu ou o quanto você converteu naquele dia. Descendo um pouco mais, a gente tem a aba dos nossos eventos. Ou seja, você vai conseguir acompanhar carrinhos abandonados, boleto, cartão, pix e os cancelados. Basta selecionar a aba aqui do lado e você tem as informações dos seus controles exibidas, inclusive por colaborador, tá? O seu atendente é setado aqui, já exibindo quantas mensagens ele enviou, os cliques, as vendas convertidas, o valor faturado. Então você tem todo um acompanhamento aqui passo a passo e individualizado. Descendo um pouco mais, a gente tem as nossas mensagens cadastradas. Essas mensagens já são pré-definidas, mas você consegue editar. Logo mais eu vou te mostrar como é que a gente faz para configurar essas mensagens, tá? Editar lá pela configuração mesmo, ou se você quiser agilizar um pouquinho mais esse processo de edição, né? Basta utilizar esse atalho aqui que você já vai lá para a página em específico. Descendo, a gente vai ter a seguir o controle desses nossos colaboradores, os nossos atendentes. Caso você utilize, por exemplo, um atendente virtual, é excelente para você fazer o controle da performance desse funcionário. A seguir a gente tem as nossas avaliações. É para cá que vem a nota de satisfação do cliente. Então através dessas métricas você consegue definir se vai ser necessário ou não. estar melhorando o teu suporte. É sempre bom dar uma atenção especial a esses campos. Então quando você pode ver, só na tela inicial você já tem uma gama de informações que vão melhorar muito essa sua questão administrativa. Aqui na lateral a gente já tem mais ferramentas, tá? Vamos agora para vendas. Já aqui nessa aba de vendas você vai poder acompanhar o status de todos esses eventos. Carrinhos abandonados, boletos, pics, pós-venda, todas as informações vêm para essa aba. Vamos dar continuidade aqui. Antes de seguir para o atendimento direto, vamos para configurações, porque a gente precisa inserir o nosso WhatsApp. Aqui em configurações, vamos ver em conectar um WhatsApp. Nesse caso aqui eu já coloquei um número, tá? Mas vamos fazer novamente. Clica em adicionar número. Aqui você vai digitar o nome do seu atendente. Aqui no caso, você vai definir em quais dias e horários as mensagens serão disparadas automaticamente. Porque lembra que você vai estar criando uma rede de automação. A automação nada mais é do que são mensagens automáticas de recuperação de boleto, recuperação de carrinho. Então, todas essas mensagens você precisa definir aqui. O dia que eu quero que sejam enviadas, eu só faço vir aqui em marcar e depois eu clico em cadastrar novo número. A seguir, nós vamos escanear o QR Code do nosso WhatsApp. Pronto, o WhatsApp agora foi conectado. Então, agora a gente já consegue utilizar aquela nossa aba de contato direto. Agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre a nossa central de atendimento. Basta selecionar o atendente e clicar em iniciar chat. Aqui eu vou selecionar um cliente. E perceba que aqui no dashboard eu tenho ainda mais ferramentas. Por exemplo, eu quero utilizar uma mensagem rápida. Você pode clicar aqui do lado. Você já tem mensagens prontas já para facilitar ainda mais o atendimento. O cliente mandou um áudio super longo. Você quer agilizar esse áudio. É só clicar aqui nesse fonezinho ao lado e acelerar. Então assim, tem muita ferramenta aqui para facilitar tanto a tua vida quanto do teu atendente. Vamos dar continuidade lá. Voltando para o nosso dashboard. Aqui a seguir a gente tem a parte de automação. Onde é feita a configuração das regras de disparo. Você tem diversas seções em que você pode explorar. Aqui eu tenho carrinhos abandonados. Boleto e Pix. Pós-venda. Esses dois últimos são apps. O rastreio.net é um app que vai enviar o código rastreio para o seu cliente. Fazer todo esse acompanhamento da logística. E o Lili é um app de review. Então você consegue fazer a integração de apps nessa aplicação também. Aqui abaixo você seleciona a mensagem. Você quer que seja disparada. Por padrão já vem algumas pré-configuradas. Mas você consegue editar também. Vamos selecionar uma aqui só para caráter de exemplo. No caso, eu marquei aqui para qualquer produto. E você define quando é que essa mensagem vai ser disparada. Nesse ponto aqui, quando o carrinho foi abandonado, vamos supor, 30 minutos depois, eu quero que envia essa minha mensagem. Tá bom? Vamos definir aqui. Aí só vir aqui, clicar em criar regra. Pronto. Eu tenho a minha nova regra de exemplo de carrinho abandonado 1 para 30 minutos depois da compra. Beleza? Ah, não quero mais essa regra. Pronto, exclui. Então tudo muito fácil, tudo muito objetivo. E se eu quiser editar essas mensagens, Paulo, para onde é que eu vou? Você vai vir aqui em mensagens? Não, você vai vir em configuração. Clica em configuração. Boa parte dessas funcionalidades você consegue acessar por aqui. Aqui do ladinho, ó, tem crie e edite mensagens. Como você pode ver, ó, carrinhos abandonados, tem aquela mensagem que a gente selecionou. Eu quero editar. Como é que eu faço? Clica em cima. Aqui abaixo, eu tenho o meu texto. E perceba que dentro do texto eu tenho tags. O que são essas tags? Nada mais são do que variáveis. Uma variável é um elemento que ele é moldável, conforme a informação que ele recebe. Nesse caso aqui, eu coloco o nome do cliente. Se essa mensagem é enviado para mim, Paulo Silva, então aparece Olá, Paulo Silva. Se é enviado para João Pedro, aparece Olá, João Pedro. Então você consegue manipular essas tags para você ter essas variações condicionadas à individualidade de cada pedido. Seja o cliente, seja o produto, seja o cliente, seja o produto, ou no caso aqui, o link de checkout. Tá bom? Então você consegue alterar simplesmente clicando aqui em cima da tag. Vamos supor que aqui do lado eu quero colocar só a caráter mesmo. O número do pedido. Você clica e automaticamente é inserida a tag do número do pedido. Depois você vem aqui abaixo e clica em salvar. Muito simples de editar. Não tem segredo. Beleza? Pronto. Editei todas essas minhas mensagens. Paulo, mas mesmo com essas mensagens automáticas que eu configurei, o meu suporte ainda está saturado. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para minimizar um pouco mais essa demanda de clientes chegando até o atendente? Tem. É só você vir aqui em FAQ e fazer a configuração de mensagens pré-definidas das principais dúvidas que seus clientes estão apresentando. Dessa forma ele consegue fazer o auto-atendimento. Você vem aqui em conteúdo. Aqui eu já tenho trocas e devoluções, envio e entrega, pagamento. Você seleciona a mensagem que você quer. Clica em cima. Vem em editar. E faz a alteração conforme a sua necessidade. E existem duas formas de você disponibilizar isso para o seu cliente. A primeira você vai em configurações. Desce até integrações. Clica em copiar código. Em seguida você volta para a sua loja Shopify. Vai em páginas. Adicionar página. E aqui a gente vai criar a nossa página FAQ. Você vem em exibir HTML para inserir o código que você copiou. E é só salvar. Vamos fazer um preview para a gente ver como é que ficou. E aqui eu tenho a página que a gente configurou de dúvidas frequentes. Quando o cliente clica, é exibida a resposta que a gente inseriu. Ah Paulo, você disse que tinha uma segunda forma. Como é que a gente faz? Pronto. Essa também é bem simples. Você vai no tema. Nos três pontinhos. Editar código. E a gente vai até teme.liquid. Vamos descer até o fechamento do nosso body. Essa partezinha aqui. E logo acima a gente vai colar um outro script. Vamos voltar para o app. Dessa vez a gente vai em configurações. E vamos criar o nosso botão de chat do WhatsApp. Você vem em widget. E mesma coisa. Clique em HTML. Vamos copiar o código conforme o primeiro modelo. E colamos aqui. Agora vamos voltar para a nossa loja. E vamos fazer um preview. Pronto. Aqui já tem o nosso botão de chat. Quando o cliente clica. Tem as principais dúvidas frequentes que a gente configurou. Tá? Então essas são as duas formas de a gente disponibilizar um autoatendimento. E se você gostou dessa ferramenta. Agora eu vou te ensinar como é que você faz para integrar ela. A gente vai fazer um autoatológico. Vamos voltar até a linha inicial. E para integrar a gente vai em configuração. Vamos descer até integrações. E clica em Shopify. Aqui tem um passo a passo de como fazer a instalação. Mas você vai descer um pouquinho. Porque o que a gente vai precisar são desses campos. O campo que a gente vai colocar é o nome nativo da nossa loja. E os nossos tokens da nossa API admin. Próximo passo que a gente precisa fazer para integrar o app. É voltar na nossa loja Shopify. Você vai descer aqui até apps. Clica em app. Vem configurações do app e canais de venda. Vamos clicar em desenvolver apps. Permitir o desenvolvimento de apps personalizados. Mais uma vez. Criar um app. E aqui no nome do app a gente vai escrever saque. O que a gente vai fazer? Vamos configurar os escopos da nossa API admin. Vamos clicar aqui. E vamos setar as permissões que o nosso app vai ter. Paulo, quais permissões são essas? Voltando aqui para o aplicativo. Tem a lista das nossas permissões. É só sair selecionando. Até antes da vírgula. E você copia. Aqui eu colo. E vou marcando. No caso, readCustomer. Marco aqui abaixo. Próximo campo. 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 E essa é a nossa última. Pronto, setadas as nossas permissões, vamos clicar em salvar. Agora vamos em credenciais da API. Clica em instalar app. Aqui tem as informações que a gente precisa para o preenchimento dos nossos campos. O primeiro campo é o denominativo da nossa loja. Então a gente vem aqui e copia do .com até o início, ignorando o HTTP. Então aqui, nesse ponto da HTTP eu não copio. E depois é só inserir os tokens. O primeiro token é de acesso à API admin. Clica do lado, copia. O próximo é a chave da API. E por último é a chave secreta da API. Depois é só vir em salvar. E dessa forma a gente conclui a instalação do app na nossa loja Shopify. É claro que tem muito mais ferramenta. Eu aconselho você a dar uma navegada, a explorar bastante, porque tem muita coisa ainda que a gente não conseguiu colocar no vídeo, senão ia ficar muito extenso. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Caso você tenha interesse, o link para instalar está na descrição do vídeo. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Valeu e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.